Vamos fazer de tudo um pouquinho aí, pra tentar agradar o gosto de todo mundo, beleza? Começando no Havaneira Gaiteiro! Hoje é dia de surum, lá no rancho da tchanela Já passei a Guarixê e Glostora nas melena Chego a trote bem carmoso, arrastando a minha espora No gorgom e a lavaneira, vou bailar a noite inteira Até o banquete da aurora, quando eu entro no surum E a banquete acelerada, me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena, me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena Morena minha morena, meus lábios cor de pitanga Ai não tem mamãe, não deixa, ai não tem papai se sangra Sou vivente de campanha, meu mundo não tem assombro Embora o teu pai não queira, do embolo da bandeira Tu vai sonhar no meu mundo, quando eu entro no surum E a banquete acelerada, me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena, me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena Gaiteiro, velho, gaiteiro Não deixa a gaita parar Que a morena no meu ombro já começou a sonhar Quando a coisa fica boa, a noite morre e pequena Juro por toda a minha gente Nunca vi com o chão vai ter E os braços da sua mulher Quando eu entro no surum E a banquete acelerada, me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena O galo cantou mais cedo Calou-se a gaita mangueira A bolsa é um mundo bonito Sonhando nesta vaneira Tá na hora, vai embora Grita-te a lenda na sala Sai o arrasto na xilena E o perfume da morena Trago nas franjas do palo Um comigo no surum E a banquete acelerada Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena Me sinto o dono do mundo Bailando com essa morena Não chora minha China, velho Trabalha a semana inteira Vamos achar que era o meu Ah, depois da sala para Tudo que eu ardei, cadei Mas não me importa O que pouco gasta Eu sou feliz Se na semana que vem Faço de novo o que eu fiz Sou meio louco, bagaceiro E bebo um pouco Ninguém vai me segurar Não quero trago de graça E bobar, não quero abacate Faço de novo o que a batata E faço de novo o que chorar Sou meio louco, bagaceiro E bebo um pouco Ninguém vai me segurar Não quero trago de graça E bobar, eu quero abacate Faço de novo o que chorar Não chora minha China, velho Não chora Me desculpe se eu te escolhei Com as minhas esporas Não chora minha China, velho Não chora Encosta a cabeça no meu ombro E esse bagão velho te consola Foi criado o meu juro E não sei fazer carinho Se acordar de pé trocado Eu taco fogo no ninho Eu já fiz sobre três dias Só pra pagar o teu rastro Mas se a China for embora Eu faço voltar a laço Sou meio louco, bagaceiro E bebo um pouco e ninguém vai me segurar Não quero trago de graça E bobar, não quero abacate Faço de novo chorar Sou meio louco, bagaceiro E bebo um pouco e ninguém vai me segurar Não quero trago de graça E bobar, não quero abacate Faço de novo chorar Não chora minha China, velho Não chora Me desculpe se eu te escolhei Com as minhas esporas Não chora minha China, velho Não chora Enquanto a cabeça no meu ombro E esse bagão velho pegou só É a bandeira grossa, gaiteiro Não chora minha China, velho Não chora minha China mesmo Pode ser essa também Pode ser essa também Vamos assim lá Se inscreva no canal 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 Gabriel da E aí E aí E aí E aí E aí E aí